Olá pessoal, hoje a gente está aqui para ensinar dois penteados que eu gosto de fazer nas minhas pôneis. Então eu vou começar com a bombom, mostrando com a bombom. Então eu peguei a ponta do pincel aqui para poder repartir. Então você reparte aqui, aí você amarra. Sempre para trás. Aí você faz a mesma coisa e amarra novamente. Então gente, nós vamos amarrar novamente. Então a gente amarra a última parte. Então gente, vai ficar assim. Então agora a gente vai fazer uma trança. Então gente, fica assim o penteado. É, fica bem bonitinho. Tem gente que não gosta de fazer trança no cabelo das pôneis porque acha que vai estragar. Mas é só você tomar cuidado com o cabelo. E também você tem que ir mexendo o cabelo das pôneis com a mão limpa. Para não estragar. Então gente, agora vamos para o segundo penteado. Eu também vou repartir outra mecha aqui. Então fazer uma trança. Então a gente vai separar essa mecha de lado. Essa trança. E agora aqui a gente vai fazer um coque. Espera aí que eu vou chamar a minha irmã. Agora vamos fazer um coque. Então gente, se você quiser, você pode deixar a trança assim. Por mim, eu acho que está bonito. Eu deixaria assim, mas também você pode entrelaçar a trança aqui. E prender com o elástico. Que aí vai ficar parecendo um penteado de dama, entendeu? Então gente, peguei dois palitinhos e pintei. E coloquei aqui no cabelo dela. Para ficar tipo penteado japonês. Achei que ficou fofinho. Gente, aqui na ponta da trança dela eu coloquei um lacinho. Porque eu amo lacinhos também. Acho super lindo. Então gente, para quem me segue no Instagram. Comentem lá qual que ficou mais bonitinho. Qual penteado. E se você quiser fazer esse penteado. Me marquem lá no Instagram. Para mim ver como que ficou. E comentem aqui também na comunidade do YouTube. Foi isso. Beijos e tchau.